Luziana em Foco, apresentação Luiz Alberto. 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 É muito excelente O personagem que você cria Serve para todos ou como é que você faz Para dizer não, eu vou direcionar Esse personagem para Rita Ou não, vou direcionar Esse personagem para Rita Tem esse início que eu faço Esse quebra-gelo, que eu faço os jogos Sempre que eu vou conhecendo cada um Aquele que é melhor para o drama, aquele que é melhor para a comédia Aquele que é melhor para ação Então a gente vai percebendo O que cada um pode fazer Mas também eu gosto de fazer os alunos experimentarem Porque às vezes eles se descobrem Em outro gênero que às vezes eles não Não tinham experimentado ainda